Olá, eu sou a Vera Lúcia da TV Itaipu, a sua web. Estamos com mais um final de semana para passar a previsão do tempo para vocês de maricar. Neste sábado, 22 de dezembro, a máxima de 38 graus e a mínima de 24 graus. Sol alternando com pancadas de chuvas e possíveis trovoadas. Umidade do ar 80%, vento 16 km por hora. Já neste domingo, 23 de dezembro, a máxima de 32 graus e a mínima de 24 graus. Sol alternando com pancadas de chuvas e possíveis trovoadas. Umidade do ar 80% e o vento de 11 km por hora. A programação deste sábado, 22 de dezembro, é na Praça do Ferreirinha do Barroco, às 19h. Mais um projeto Teatro Popular com a Companhia de Artes Lídia Maria. Apresentando o espetáculo O Quebra Nozes. Não percam! Agora, a TV Itaipu, a Suebe, deseja a todos vocês que estiveram conosco esse tempo todo, esse ano todo, um Feliz Natal, com muita paz, muita luz, muito amor no coração. Tchau, tchau!